Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, como vocês viram no título, quero falar pra vocês de um vazamento que deu o que falar nos últimos dias e ele veio do nosso querido Metaphor. Mesmo até eu começar a falar tudo, obviamente, queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixa aquele like pra ajudar na divulgação e, manos, não esquece que eu faço lives todos os dias a partir do meio-dia, rapaziada. Então, brota lá na Twitch ou aqui no YouTube e tamo junto. Então, mano, seguinte, Metaphor. Quem é o Metaphor? Ele é um streamer, tá? É um produtor de conteúdo que ele é lá da gringa, obviamente. E no início do MW2, ele vazou muita coisa, tá? Pontual, no fim do estágio aí do ciclo de mistério, né? Vamos dizer assim. E ele acertou praticamente tudo que ele vazou. Então, ele não é um leaker, ele não trabalha com leaking, mas no último COD, que é o MW2 atual, ele acertou muita coisa, principalmente coisas que vinham de encontro com o que outros leakers renomados já falavam. Ele batia o pé e falava, não, não é isso, é isso. E realmente foi o que ele falou. Então, ele tem uma certa credibilidade e também, às vezes, ele viu o correto e pode mudar no futuro, assim como ele próprio diz no Twitch. Mas, enfim, eu vou falar aqui pra vocês o que ele disse no Twitter. Vou traduzir aqui pra vocês e vou tá falando. Então, vem comigo. O tweet dele se baseia em um novo mapa de Warzone chegando no MW3 parece incrível. O slide cancel também está na compilação atual, mas ele disse que também estava na compilação atual do MW2, ou seja, na build que ele tinha visto do MW2 antes e foi removida. Ou também a própria build que a gente jogou, a gente tinha alguns bugs pra conseguir fazer o slide cancel na beta, tá bom? E foi removida. Assim como o Bunny Hop na beta era... Isso aqui eu tô falando, tá? Não é do Twitter dele. Assim como o Bunny Hop na beta do MW2 também estava disponível. Mas foi removido, tá ligado? O Bunny Hop foi removido quando o jogo saiu à tona. O que é triste, saca? Então, vamos ver como que vai funcionar, tá? Ele também fala no tweet dele que não tem uma montanha gigante no meio do mapa, o que basicamente é contra os últimos dois mapas que eles fizeram, que é Caldeira, que tem literalmente uma montanha horrível no meio. E também tem o próprio observatório, que é uma montanha, mas não chega a ser uma montanha, não tem aquele feeling horrível de você ter que subir. É uma montanha bem mais de boa do que era a outra montanha que a gente tinha que subir em Caldeira. Essa montanha do observatório é bem mais tranquila, então não atrapalha tanto, mas dessa vez aqui aparentemente não vai ter, tá bom? E ele falou que provavelmente vai ser o mapa favorito da maioria das pessoas, o que é uma ótima coisa, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ele falou que Downtown é muito... É muito Verdansk-like, né? Então basicamente a parte da cidade deles é igualzinho Downtown. Eu não sei se vai ter o mesmo nome, a região, mas ele se refere aqui como Downtown no mapa novo. Então provavelmente deve ter o mesmo nome, que é basicamente a cidade, né? E ela é muito Verdansk-like, ou seja, ela é muito estilo Verdansk. Ela se parece muito, muito, muito com Verdansk. E isso daí é uma coisa que vai agradar a maioria das pessoas. Tem um mapa de DLC chamado Overwatch, que é do MW3, que ele vai estar presente nesse mapa. Assim como a gente tem High Rise aqui em Almazra, provavelmente vai funcionar da mesma forma. O mapa, o prédio central ali de Downtown, o prédio mais alto, vai ser o mapa Overwatch, que é do MW3. E Countdown, que é o mapa do COD4, também tá nesse mapa de Warzone grandão, tá bom? Então, o jogo, segundo ele, parece o MW2 mais aprimorado, tá? Mais melhorado, mais melhorado é ótimo. É o MW2 melhorado e ele espera que eles tornem as animações mais suaves e mais rápidas. Como eu disse já no meu vídeo de achismos, né? Que eu comentei aqui com vocês. Eu acho que eles vão fazer isso mesmo, porque quem segura, com certeza, é a Infinity Ward. A Raven e a Activision, elas provavelmente devem estar querendo deixar... Activision eu não sei, né? Activision... Anyway. Mas com certeza a Raven tá querendo liberar um pouco mais a movimentação. A Infinity Ward tem segurado essa movimentação. Então, tem que estar vendo aí como que vai funcionar. Mas aparentemente vai ser um jogo um pouco mais móvel com um feeling de MW2, só que melhor. E ele falou, por fim, que o mapa tem tons de Verdans, que tem inspiração em tons de Verdans. Então, basicamente, o mapa se parece muito com o Verdans e tem quase ou nenhuma inspiração em Almazra e Caldeira, tá bom? Então, basicamente, a gente vai se sentir em Verdans jogando nesse novo mapa. Esse foi o tweet do MetaFore e agora eu queria falar algumas coisas pra vocês. O que eu acho que vai vir disso tudo? O que eu acho de verdade da volta do Slash Cancel? Ou da volta de mecânicas mais avançadas? Seguinte, eu acho que a volta do Slash Cancel talvez não seja muito boa pro jogo, tá? Porque a gente tem que comparar o que a nossa bolha vê e o que, de fato, é player ativo no jogo. O que, de fato, é gente interessada e engajada no jogo. A gente sabe que o MW2 agora tá com o seu maior faturamento, tá? E não tá com o seu maior público. Obviamente, a estreia com certeza teve mais público. Mas ele tem mais público do que o fim de Warzone 1. Tudo bem que Caldeira era horrível e não dá pra comparar o joio com o trigo, né? Porque, mano, Caldeira realmente era um mapa ruim. E muita gente, principalmente nos consoles, não conseguia nem jogar o mapa. Então, isso daí tinha muita parcela de culpa. Mas também tinha os mapas de ressurgência. E hoje em dia, você compara até com o próprio matchmaking. Se você procurar a partida Tirana Ranked em todos os modos aqui, você com certeza vai achar a partida bem rápido. E, na maioria das vezes, em qualquer hora do dia, tá ligado? Até meio dia, sim, é um pouco mais difícil em achar em Caldeira, em Almazra, tá? Porque a galera joga preferencialmente em ressurgência. Mas eu gravo 8h30, 9h da manhã, tranquilamente, jogando solo, duo, até trio, às vezes, procurando partida em ressurgência e acho tranquilamente o lado brasileiro. O que não acontecia no fim do Warzone 1, tá? Então, isso muito se deve por conta da movimentação. Eu sei que a maioria dos pro players, a maioria da rapaziada, o Hayashi até comentou no vídeo dele recente sobre isso, essa bolha, óbvio que não tá satisfeitíssima com o jogo, queria a movimentação super avançada. Eu sou do meio termo, tá, rapaziada? Eu acho que a mobilidade do Warzone 1, do Warzone 2 atual, não é a ideal. Eu acho que a gente podia ter, sim, improvements, mas não sei se ele se passa pelo slide cancel, tá? Eu acho que ele tinha que ser muito mais em questão de aproveitar as mecânicas que já tem e melhorar elas, que eu acho que são superiores à do Warzone 1, mas não estão superiores à do Warzone 1, não confunda com achar que estão e estão, tá? Eu acho que a mecânica de Dolphin Dive é muito boa, eu acho que a mecânica de Dolphin Dive é sensacional, e eu acho que a mecânica de Dolphin Dive tá mal aplicada nesse jogo. Ela podia ser muito, muito, muito mais rápida, ou seja, você dá o Dolphin Dive, a hora que você bate o peito no chão, você já podia estar atirando, você já podia levantar rápido, então você, agora quando você dá o Dolphin Dive, você não consegue atirar, você bate o peito no chão, você tem um cooldown enorme pra começar a atirar e pra começar a levantar. Então, se eles diminuírem esse cooldown, cara, já vai ficar 10 vezes melhor do que um próprio slide cancel, na minha opinião, tá bom? Lembrando que tudo que eu tô falando aqui é minha opinião, você pode discordar à vontade, mano, você pode achar o jogo horroroso, o que eu tô falando aqui é que eu, Savitz, me divirto jogando o jogo atualmente, me divirto jogando a Ranked, e simplesmente acho que essas melhorias seriam muito bem-vindas, tá? Tirando o fato de que o Dolphin Dive é uma mecânica muito importante, ela ajuda muito a sair das gunfights, até mais do que o slide cancel, a sair, tá? Fugir das gunfights, ou se você está no meio do aberto, você conseguir pular, o Dolphin Dive é muito importante. Se ele fosse melhorado, se ele fosse agilizado, seria muito incrível. Também temos a mecânica de slide nesse jogo. Só que o problema da mecânica de slide nesse jogo é, você não pode atirar enquanto slida, você só vai conseguir atirar assim que o seu boneco fizer toda a movimentação pra terminar de deslizar. E isso é um problema, isso é ruim. Isso faz as vidas do jogo parecer travado, porque você clica pra atirar e não atira. E eu acho que eles podiam mudar isso, eles com certeza tiraram isso porque foi o jeito que eles colocaram aí pra evitar o slide cancel, mas na minha opinião é um jeito preguiçoso de simplesmente não fazer uma mecânica que não permita o slide cancel, mas permita você atirar slide dando, tá? Então, eu gostaria de ver um slide onde a gente pudesse atirar e também tirar essas mecânicas punitivas que tem no jogo. Se você toma uma granada de letal, você toma stun. Se você cai de um prédio, você toma stun, mesmo que você não morra. Então, essas mecânicas são horrorosas. Fora que o I'm Down Sight, a velocidade pra mirar das armas, né? O I'm Down Sight, ela é bem mais lenta. Então, melhorar esse quesito todo na mobilidade do personagem, deixar o personagem um pouco mais rápido. E a única coisa boa desse jogo em relação à mobilidade do Warzone 1 é a nossa passada de placas. Por incrível que pareça, esse jogo passa a placa mais rápido do que no Warzone 1. Então, isso é uma vantagem, isso já é uma coisa boa. Mas as outras coisas, eu acho que podia melhorar sim. Não tô falando da volta dos ledkins, como eu disse aqui. Já falei pra vocês. Eu acho que uma melhoria significativa que pareceria outro jogo seria realmente tirar essas mecânicas punitivas de base. Ou seja, a gente tem um boneco um pouquinho mais leve. A gente tem um boneco que não toma punição de movimento por granada. Não toma punição de movimento por queda. Não toma punição de movimento por pular. Ou seja, se você pula, sua velocidade pra mirar é muito mais lenta. Sua velocidade pra reagir é muito mais lenta. Então, tirar essas punições funcionaria absurdamente bem nesse jogo que já temos agora. Aliado ao fato de uma melhoria no Dolphin Dive, aliado ao fato de uma melhoria no Slide e de você poder fazer o Bunny Hop, tá? O Bunny Hop veio na build inicial do MW2. Ou seja, o Bunny Hop é aquele lá que você tá correndo, você vê o inimigo, você pula, mira, começa a atirar, cai no chão, pula de novo e você não precisa parar a animação e você vai bem mais longe. Isso daí é uma skill muito importante no jogo que foi introduzida no MW1. E é uma skill que vai fazer uma grande diferença na gameplay, mano. Vai fazer uma grande diferença na gameplay. E tava presente na build 1. E isso daí deixa o seu personagem muito mais leve. Então, como eu disse, eu acho que é um problema que passa muito além do Slide Cancel. E eu particularmente não gostaria de ter o Slide Cancel de volta, porque, mano, me dava tendinite fazer o Slide Cancel o tempo todo. E eu acho que essa melhoria em todas as outras movimentações que eu citei seria muito mais benéfico pro jogo. O jogo ficaria muito mais rápido, inclusive até mais do que o Warzone 1, na minha opinião. E a gente não precisaria ter um Slide Cancel e teria, assim, um jogo com um skill gap muito maior e teria um jogo mais satisfatório de jogar, onde você conseguiria ter uma vantagem aí se você dominasse essas técnicas. Então é isso, rapaziada. Não se esquece de se inscrever. Falei a informação do MetaFore, passei minha opinião. Óbvio que minha opinião não é a verdade. Minha opinião não é a opinião de todo mundo. Pode não ser de ninguém da sua bolha, inclusive. Mas lembre-se que o mundo é grande. Tem bastante gente com bastante opiniões. Respeite todas. Não xinguem nos comentários. Valeu e fui. Valeu e fui.